Gente, eu estou aqui na Riolex. É a loja mais linda e aconchegante de toda a nossa região. Eles vendem banheiras, spas e ofurôs. Só aqui você encontra mais de 80 opções para você relaxar em sua banheira, spa ou ofurô. E tem mais! Não é porque aqui é uma loja bonita que os produtos são caros não, viu? Sabe por quê? Porque aqui é uma franquia direto da fábrica. Olha que legal! É impossível você entrar e não comprar um produto por aqui. Porque além de preço, variedade de produtos, assistência técnica própria, eles facilitam no pagamento. Não é demais? E para esse final de mês, só até o dia 28 de fevereiro, estamos com uma promoção incrível de spas e banheiras. Olha só! Esse spa Taylor na configuração clássica, aquecedor com 3 pontos de cromoterapia, 4 almofadas e um air blower. De 20.467,49, sabe por quanto? 16.199. É isso mesmo! E tem mais! Esta outra promoção é a banheira Grace, de 1,50 por 1,50, na configuração clássica, 3 almofadas e uma alça. De 4.891,63 por 3.990. Corra para cá se você está construindo ou reformando. Avenida Francisco Chagas e Oliveira, 1170, em frente a Fubeias, ao lado do Rio Preto Shopping. Riolex, essa loja inteirinha para você!